Reginaldo, depois você me corrige se eu tiver alguma coisa errada, mas eu estava acompanhando aqui hoje, saiu um ranking também do jornal Valor, sobre os melhores fundos multimercados de 2020, e teve uma participação do time da Vinland, entre os melhores fundos. E se eu entendo, você me corrige, mas acho que a atuação, pelo menos o seu time, está mais focada em ações. Mas eu queria entender se houve uma contribuição do seu time, da análise de ações para os fundos multimercados, e qual foi essa? Ou seja, qual realmente foi a contribuição, se houve contribuição positiva? Vocês acertaram no call, no time, em alguma ação no setor, olhando a análise do ano de 2020 e para o desempenho dos fundos? Claro. Realmente a matéria, a gente viu a matéria hoje, realmente o Vinland e o Vinland Macro, Macro Plus, foram dois fundos que performaram muito bem dentro da categoria, no ano de 2020, e tudo é um trabalho muito forte dos times todos, está tudo muito ligado. e a parte de bolsa, a parte de equities, renda variável, foi bastante impactante também na performance desses dois fundos. Eu acho que a gente, antes de fazer um breakdown aí, acabou sendo meio que um 50-50 de renda fixa, talvez um 55 renda fixa, versus 45 de bolsa renda variável, e acho que essa tendência para os multimecados com juros baixos, ela tende a cada vez mais ter participação de componentes da renda variável dentro da performance, e vai ser muito importante construir um time motivado e acertador, e que esteja muito dentro dos cases. Eu acho que as opções de investimento dentro do nosso cenário de bolsa, ela tende a aumentar, a gente tem visto mudanças seculares, em termos de novas empresas vindo a mercados, e cada vez você vai precisar de ter mais especialistas, e não foi diferente isso no ano de 2020, tivemos alguns acertos muito grandes do nosso time de análise, e os gestores, junto com a equipe de análise, tomaram decisões corretas, tanto na parte de renda variável, como também em renda fixa, temos um time econômico também de primeira linha, está sempre muito bem cotado em todos os rankings, liderado pelo nosso sócio, o Aurélio Bicari, então isso tudo compõe a seleção do portfólio, que é tomada nas nossas decisões, no nosso comitê de investimento, tanto do fundo macro, quanto das outras estratégias, como o Longone e o Lombás, então faz tudo parte de uma coisa só, e obviamente que todas as ideias, hoje, que valem para o Longone e o Lombás, elas valem para o macro também, e acaba que o fundo macro e o Lombás, eles conseguem ter algumas, outras estratégias que o Longone não tem, com o uso de short, o uso de derivativos, o uso de estratégias de arbitragem, e isso foi algo que também acabou contribuindo muito para a performance nesse ano volátil que tivemos em 2020, mas olhando para a frente, eu acho que em 2021, enquanto tivemos esse novo mundo, com essa enxurrada de dinheiro e juros baixos, o equity será um componente importantíssimo dentro do, não só aqui no Brasil, mas também mundialmente, na indústria de hedge funds, e quem tiver um time motivado, preparado, vai ser aquele que vai estar na frente aí, na performance, é muito importante nesse momento, a composição, e graças a Deus, a gente tem um time excelente aí, que acabou contribuindo muito para isso.